Ai, que dia lindo! Hoje é meu aniversário! O meu aniversário é dia de ganhar presente, que legal! Eu tenho certeza que Sarah tá fazendo alguma coisa bem legal pra mim. Eu vou lá ver. Com certeza essa pessoa vai lá. É muito lindo esse presente. Sarah já tá ajeitando meu presente. A minha filha me ama. Olha que presente bonito, hein? Eu vou lá pro sofá. Quando ela passar, ela vai me entregar o presente. Ai, que felicidade! Pronto, eu vou levar o meu presente. Ela vem aqui, ela vem aqui. Oi, filha! Oi, pai! Bom dia! Bom dia! Ué, ela passou direto. Por que ela não me deu presente? Vou seguir ela. Ai, meu presente é muito lindo! Essa pessoa vai amar! Onde é que ela tá indo? Tac, tac, tac! Oi, Sarah! Oi! Pode ir lá! Olha! Ela foi pra uma festa! Poxa, ela fez uma festa e nem me convidou. Tchau, amiga! Tchau! Foi muito legal a sua festa! Parabéns! Tchau! Tchau! Tá vendo? Oi, pai! Oi! Será que ela não vai me dar nada de presente? Eu vou ver. Que linda! Essas flores! É tão lindo! E tem um cheiro muito bom! Essa pessoa vai amar essas flores! Só vou dar uma ajeitadinha. Oh, ela vai me dar flores de aniversário! Que linda! Vou lá pro sofá! Vou ganhar flores! Já vou indo! Ela vai me dar as flores! Pai, olha essas flores! Que bonita! Ai, obrigado, filha! Não, pai! Como, filha? Não é pra mim as flores! É não! É pra outra pessoa! E pra quem é? Pra quem ela vai dar essas flores no meu aniversário? Olha, mãe! Essas flores que eu fiz pra vocês! Sara! Mas não é nem meu aniversário! Ah, é porque eu te amo! Ai, filha! Muito obrigada! Eu amei! Eu amo receber flores! Tchau! Lindo! Amei! Olha! Ela deu pra mãe dela e nem é aniversário dela e pra mim não deu que é meu aniversário! Ninguém lembra do meu aniversário! Tá vendo, Nostra? Ninguém lembra de mim! A Sara não me deu presente! Tá vendo? Ai, o que eu comprei? Eu comprei pra minha cachorrinha! Que linda! Ai, o que eu comprei pra tu? É o seu! Pra tu! Ah, o meu aniversário! Ai, o que aconteceu com ele, hein? Vai, tu vai! Ela não lembrou do meu aniversário! Ai, vai! Vai falar tudo bem? Não, não tá tudo bem! Por que você tá chorando? Porque hoje é meu aniversário! Hoje é dia 3 e você não lembrou de mim! Deixa eu ver aqui! Sai, ratinha! Vai! Hoje é dia 2! Amanhã é o seu aniversário! Hoje é dia 2? É, vê aí! Meu Deus, eu achei que já era dia 3! Ah, então amanhã é o meu aniversário! Vai dormir pra já acordar o meu aniversário! Eu nunca vou esquecer o seu presente de aniversário! Obrigado, Felipe! Então eu vou dormir! Tá, vai dormir porque amanhã eu só vou ganhar o seu presente! Yeah! Amanheceu! Hoje é dia 3! Dia do meu aniversário! Uhul! Uhul! Meu Deus, meu Deus! Que bolo lindo, Sarah! Obrigado, hein! Por ter lembrado do meu aniversário! De nada! Já embalanço eu venho pra você! E aí, pessoal! Vocês gostaram desse vídeo? Goste! Goste! Se gostarão... Deu o like! Deu o like! Deu o like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Jogação! Tchau! Tchau!